Allahu Akbar, Allah, Ya Hussein, Ya Hussein Allahu Akbar, Allah, Ya Hussein, Ya Hussein O nosso imamo Hussein, filho de Fatima Nazara Dentro do nosso profeta, obrigado a enfrentar O exército de Asile, nas terras de Karbalah Allahu Akbar, Allah, Ya Hussein, Ya Hussein Allahu Akbar, Allah, Ya Hussein, Ya Hussein Tive que deixar o rajo, bem antes do seu final Eu e os seus companheiros, na oração da manhã Pedindo forças a Deus, pra ser firme no instante Allahu Akbar, Allah, Ya Hussein, Ya Hussein Allahu Akbar, Allah, Ya Hussein, Ya Hussein Na viagem o imamo Hussein, teve notícia ruim Ficou muito entristecido, eu não desejava assim Sabido o assassinato do seu primo E muitos dias viajando, o calor era infernal O sol queimava seus corpos com mais de 50 graus Todo esse sofrimento para combater o mal Allahu Akbar, Allah, Ya Hussein, Ya Hussein Allahu Akbar, Allah, Ya Hussein, Ya Hussein Seguindo pra Karbalah, começou o sofrimento Dia e noite no deserto, enfrentando sol e vento Com mulheres e crianças na viagem do tormento Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah A morte do imamo Hussein fez o mundo acordar Está vivo na memória e nunca pode apagar Todo dia é a choro e toda a terra é Karbalah Allahu Akbar, Allah, Ya Hussein Allahu Akbar, Allah, Ya Hussein Allahu Akbar, Allah, Ya Hussein Ya Hussein E aí